Quatro, três, dois, um, chevam! O clima de esperança contagia a Piracuara. É tempo de abraçar o Natal outra vez. E para envolver a população e valorizar a cidade, a Prefeitura preparou uma programação especial que iniciou no último domingo. A abertura da programação de Natal aconteceu no dia 28 de novembro, com o acendimento das luzes do Parque das Águas Jacob Simeão. A atração principal foi a Orquestra Transforma-Som, da Associação Beneficente de Caion, que a brilhantou à noite. Foi muito emocionante de sentir toda essa energia de novo, de todas as pessoas juntas de novo. Foi muito emocionante, muito legal. No período de Natal, o Parque das Águas terá horário de funcionamento estendido até as 22 horas e contará com som ambiente durante as noites de visitação. Nossa, foi maravilhoso, né? Parabéns aos organizadores, né? É muito bom a gente poder ver as crianças, principalmente, sorrindo, correndo, se divertindo, poder reencontrar pessoas que fazia tempo que a gente já não via, né? A cidade está toda iluminada, está mais alegre, está muito legal. Sem dúvida, é um momento muito especial que nós estamos vivendo aqui em Piracuara com a abertura da programação de Natal, de final de ano, com esse momento do acendimento das luzes aqui no nosso Parque das Águas, juntamente com muitas e muitas famílias, crianças, o Papai Noel, um momento único. Agradecer a todos, a toda a nossa equipe pela organização, a todos que vieram, momento de muita emoção e de muita gratidão. Obrigado a todos, é Piracuara, abraçando o abraço que volta nesse momento já de quase pós-pandemia. Obrigado a todos, que Deus esteja com a gente aí sempre. Obrigado. O momento mais aguardado pelos pequeninos foi a chegada do Papai Noel e seus ajudantes. Ao longo do mês de dezembro, diferentes ações natalinas serão promovidas em Piracuara, como o Natal Itinerante com Papai Noel e os Duendes, passando pelos bairros, cantata do Colégio Romário Martins, apresentação do Duo Bom Vivã, feira natalina, exposição do presépio da Colônia São Roque e Coral das Águas na Casa da Memória, peça Cordel Encantado de Natal no Parque das Águas e sorteio da campanha Natal Premiado 2021 da ACIAP. Confira as datas e horários da programação nos canais oficiais da Prefeitura de Piracuara. Além da programação de atividades, novamente a sede da Prefeitura de Piracuara, o Parque das Águas e as principais ruas estão decoradas e iluminadas com adereços natalinos.